Não tem uma gravatinha aí pra me emprestar? Sei lá, vai que algum namoradinho, belisco ou paquero tenha esquecido alguma por aí? Ai, deixa só te falar uma coisa. Não preciso dar desculpa, eu sei que você veio me ver. Vou quebrar teu galho. E a gente pode fazer, sei lá, uma despedida de solteiro. Tava pensando, pra você não perder a viagem. Ah, Jessica, minha mãe mandou eu não aceitar nada dos outros, não. Mas já que você tá oferecendo... Jessica! Opa, desculpa, gente. Achei que o quadro da Jessica era sempre movimentado. Eu não sabia que agora tinha que marcar a hora, pegar a senha, essas coisas. Foi mal aí ver o... Garoto, não é nada disso que você está pensando, tá? Que é vinho. Ele é o novo morador aqui da pensão. Eu já vi aí. Você que é o famoso lacré, então. O famoso? Eu? Rapaz, relaxa. Se você quiser um autógrafo, eu posso te dar, entendeu? O dinheiro emprestado, posso botar um negócio na tua mão? Escorregar um negócio na tua mão? Não precisa não, eu tô tranquilo. Mas acho que ela vai querer, viu? Por quê? Porque ela vive falando de você. É um tal de lacraia pra cá, lacraia pra lá. Acabando o nome? Parece até disco arranhado. Lacraia, 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 lacraia! Essa barba, hoje é uma temporada. Eu vou arranhar a tua cara, tá bom? O que você tá fazendo aqui ainda? O que você tá fazendo aqui na gravata? Ô, Jéssica, na verdade, eu também tô procurando a Dona Jô. Tô precisando de uns conselhos, porque eu tô muito nervoso, gente. Você diga a Dona Jô aí? Gente, Dona Jô, não sei. Deixa eu ver. Ih, não tá aqui. Vaza, gente, por favor. Jéssica, por favor. Pera, o cara acabou de chegar. Não trata ele assim. Pera aí. Um pouco mais de calma. Quer vinho, né? Chega mais, avança mais na cena, querido. Fica à vontade, tá bom? Seja bem-vindo. Me diz uma coisa aí. Por que que tu quer essa gravata? Ah, cara, porque eu tô cansado de trabalhar de vigia. E se eu mandar bem nessa entrevista que eu vou ter daqui a pouco, com uma gravata bonita, quem sabe eu não posso virar técnico de um super time de futebol... Aí sim, parceiro! É isso aí. É isso aí. Agora me diz aí. Que tipo de futebol é esse? Clube de regatas da Praça Seca, pô. Não, gente. Pera aí. Vocês ouviram isso. Clube de regatas da Praça Seca. Como é que vai ter regatas se a Praça é seca? Tem um lago, pelo menos? Tem, pô. Quando chove. Eu tava tentando ajudar. Essa é uma piada maravilhosa. Mas não rolou. Mas não rolou. Olha, a conversa tá ótima. Essa piada foi muito bem escrita. Beijo pros redatores. Mas eu, realmente, eu tenho que arrumar minhas balas que eu vou pro aeroporto. Jesse Quinto. Com licença. Eu acho muito cedo pra você fazer isso. Olha só, você nem conhece o cara. Imagina se ele é igual aquele russo lá da novela, te sequestra e te manda lá pra Zaraba. E aí? É verdade. O Kevin tá falando, ele tem... Só um minutinho. Vocês não conhecem o poder do rico. A vida, o lifestyle do rico. Porque o rico é assim. É de Nova York pra Paris. É Paris pra Bangladesh. É Bangladesh, Budapeste. Budapeste, Guaba Grande. Guaba Grande. Vai pro Membro das Artes. Entendeu? Gente, é assim. A pessoa viaja rápido. É muito rico mesmo. Vai pro Via das Luas. Vai. Deixa eu dar uma olhada na fuça desse caboclo aí. Só um minuto. Arrasta a cena não, querida. Vai. Espera aí. Mostra aí pra gente. Tá querendo botar uma foto escurida pra fazer os coleguinhas? Eu não sei. Vamos por aí. Vai lá, vai, vai, vai. Oi, gente. Vamos lá. Vai lá. Eu não conheci, não. Claro que não, né? Você não conhece a mim, pô? Esse aqui é o Milleã, pô. Milleã? Mas o nome dele era William? É William. Não, não. Esse aí é o William mesmo, pô. Gente... Ele trabalha aqui. Ele é vigia da fábrica de bucha e parafusos. Joga futebol comigo. Caralho! Fábrica de bucha e parafusos. Nossa! Não, gente. Cala a boca. Ele acabou de falar, vou me mudar pra Paris. Ele me falou mesmo que tá de mudança pra Rua Paris, só que em Bangu. Bangu é quente pra cacete, tem até chuveiro na praça. Meu Deus do céu. Gente, cala a boca, tá? Cala a boca que eu vou terminar com ele agora que ele tá... Ele tá me iludindo. Ai, na moral, na moral, olha só. Ele não te iludiu, não. Ele só falou a mais verdadeira verdade. Quem se iludiu foi você sozinha. É isso aí. Eu tô contigo, Lacra. Aliás, eu acho uma tremenda de uma sacanagem você desmarcar com o cara assim em cima da hora, pô. Sacanagem? É verdade. Sacanagem é o que eu queria estar fazendo. Lá na França, sentada numa baguete, entendeu? Numa banheira de tua massagem, olhando pra Torre Eiffel. Ô, Jessiquinha, você tem que pensar que você não precisa mentir. Afinal de contas, você tá aí, ó. Pela sua evolução espiritual, não é mesmo? Olha só, gente, eu tô em busca da evolução espiritual. Não é da humilhação espiritual, tá? Já chegou o negócio aí pra você, ó. Ai, vocês estão de bobeira. O cara me mandou uma mensagem. Vou pagar a passagem com todo conforto. Me encontre ali no... Trem? Nem sabe. Me encontre no trem de ramal Japeri. Peraí, gente, eu não tô enxergando. Não é possível. Ai, na moral, Japeri ele pegou pesado, mas... Não, na moral, eu acho que esse cara, na verdade, é um gentra. Eu não acho. Aliás, eu acabei de ter uma ideia, viu, Jéssica? Qual ideia? Fala, pelo amor de Deus. Por que você não pede pro Willian me emprestar uma gravata, pô?